Música Apresados alunos, nós estamos na nossa segunda aula de Planejamento Governamental, onde nós vamos tratar nessa aula sobre o Planejamento Estratégico Governamental. Temos como fundamento o aprendizado da missão, visão e stakeholders, que são um dos primeiros elementos do Planejamento Estratégico. Iniciamos, primeiramente, com o Planejamento Estratégico Governamental, onde nós temos um conceito, que é o processo administrativo contínuo, sistemático, que auxilia no direcionamento da organização diante de cenários cada vez mais complexos, de forma proativa e eficiente. Então, entendemos que o Planejamento sempre trabalha de forma proativa, antecedendo situações e tentando visualizar isso de uma forma que eu consiga atender e trabalhar de uma forma tranquila, numa situação futura que muitas vezes não é a desejada. Segundo Matos, o Planejamento Estratégico Governamental visa compreender os aspectos sociais e políticos através da gestão democrática e participativa, contribuindo para a constituição de instituições públicas comprometidas com as questões sociais. Então, é muito difícil que um gestor público tenha sucesso em políticas públicas se as suas ações não forem pautadas num planejamento estratégico governamental. Não tem como eu não ter um planejamento e simplesmente executar a função de gestor sem ter esse planejamento edificado dentro da minha proposta de trabalho. Então, a principal característica desse planejamento são as situações consideradas problema, que é aquelas que demonstram as verdadeiras necessidades da sociedade e da população e que o Estado deve se mobilizar para atender e executar planos para resolver essas questões. Então, à medida que ele conhece essas situações problemas, ele acaba desenvolvendo planos para sanar. E isso, essas situações problemas, a gente reconhece, conhece através de uma base estratégica, uma base de diagnóstico que é uma das primeiras etapas do planejamento. onde a gente reconhece toda a situação atual e define objetivos e metas buscando implementar melhorias e transformações, otimizando recursos, focando para que se tenha os melhores resultados esperados. Dessa forma, claro, cumprindo o proposto no próprio planejamento. Então, o planejamento estratégico visa atender principalmente a solução desses problemas e das expectativas e necessidades da população. Em seguida, nós vamos trabalhar alguns, citando alguns benefícios do próprio planejamento. que ele tem a Escola Nacional de Administração Pública, traz a melhoria do processo de comunicação interna e externa, à medida que esse processo é disseminado por toda a administração, alinhamento de propósitos entre as diversas unidades, estabelecimento claro das margens de contribuição de cada um dos departamentos e servidores, avaliação dos controles internos, mapeamento de processos, gestão de risco, gestão estratégica e, claro, o papel da própria mudança organizacional. Temos no próximo slide a estrutura do planejamento estratégico, onde ele tem todos os elementos da forma mais completa que traz essa estrutura. todos esses itens são importantes, nós vamos trabalhar com os mais importantes, mais relevantes e básicos e fundamentais para o planejamento nas nossas aulas. Mas essa é a estrutura também sugerida pela Escola Nacional de Administração Pública, onde ela traz todos os itens e elementos e a sua ligação entre eles. Vamos, primeiramente, tratar, então, sobre a missão. O que seria a missão? O passo inicial para a construção da missão, primeiro, é compreender o significado dela, né? Saber que a missão representa a razão de ser, a razão de existência da organização. Por que eu existo? Qual é a minha principal função que transmite os valores fornecedores à sociedade? A missão deve ser conhecida por todos e deve ter credibilidade, né? Não pode ter uma ação diferente do que aquilo que eu proponho como missão. Se eu tenho uma proposta, eu devo cumprir, inclusive, na minha conduta, essa missão. Então, para Oliveira, a missão é a determinação do motivo central da existência da organização. Corresponde a um horizonte dentro do qual a organização pode ou poderá atuar. A missão é o pilar essencial da organização. É o ponto de partida para todo o planejamento estratégico. E a missão trata da organização propriamente dita, né? Declara a sua razão de ser, o porquê faz, quais os atuais serviços, de que forma presta esses serviços, qual o seu público-alvo e quais os resultados pretendidos, né? Então, a missão, ela é importante para determinar e ser um norte para toda a organização. Algum exemplo, eu trouxe um exemplo da missão. Onde os elementos da missão são valores, stakeholders, competência e impactos. Impactos, aqui, a gente trata como resultados. Todos esses elementos têm que estar contidos na missão, que é, basicamente, frases de um parágrafo, uma média de duas, três linhas, depende de cada organização, mas tem que conter os seus valores, os stakeholders, a competência e os resultados que eu pretendo. Então, aqui é uma missão do Ministério do Meio Ambiente, onde ele traz a missão formular e implementar políticas públicas ambientais nacionais de forma articulada e pactuada com os atores públicos e a sociedade para o desenvolvimento sustentável. O que a gente consegue tirar dessa missão? Primeiro, o que é a competência? Formular e implementar políticas públicas ambientais e nacionais. Essa é a minha competência. Os valores, de forma articulada e pactuada. Isso quer dizer, eu preciso de aliados, eu preciso de outros órgãos, outras entidades e pactuando do mesmo objetivo. Os clientes, quem são? Os meus clientes, os meus usuários, os stakeholders, os atores públicos e a própria sociedade. E o impacto, quer dizer, os meus resultados que eu pretendo é o desenvolvimento sustentável. Então, todos esses elementos estão contidos na missão do Ministério Público, do Ministério do Meio Ambiente. Já a visão, que é o nosso próximo slide, o que ele traz? Representa o que a organização quer ser. A missão é aquilo que eu sou. A missão é aquilo que eu sou. E a visão é aquilo que eu quero ser, que eu pretendo ser. E o Oliveira, ele traz a visão como os limites dos gestores da organização conseguem chegar dentro de um período de tempo mais longo e numa abordagem mais ampla. Então, é necessário, primeiro, construir a missão e a visão para eu poder saber que uma está vinculada à outra. Isso quer dizer, a missão, da missão, eu consigo desenvolver a minha visão. A visão tem como objetivo expressar a forma que a organização deseja ser reconhecida, ou seja, é uma declaração de futuro revelada. Então, normalmente, a missão é mais ampla, ela dura muito mais anos. E é uma busca constante. Já a visão é uma busca de um espaço menor de tempo do que a missão. Mas ela tem que estar dentro da missão. Isso quer dizer, se eu tenho um propósito maior dentro da missão, Então, essa quebra que eu faço pode uma, duas, três visões. E, em seguida, eu vou trazer um exemplo da visão para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a missão é auxiliar as pessoas a mudarem. Isso é de uma entidade pública, que trabalha numa comunidade, para a comunidade, na educação, auxiliando a população. Então, a missão dessa população é auxiliar pessoas a mudarem suas vidas, oferecendo oportunidades por meio da educação, construção de riquezas, defesa e organização da comunidade para oferecer as condições de torná-los autossuficientes. Então, com essa missão, que é bem ampla, nós conseguimos fazer várias visões. Visão de um, dois, até quatro visões pode se construir com essa missão, com essa única missão. Eu trouxe dois exemplos de visão, que seria ser reconhecido por integrar parceiros estratégicos que venham a contribuir na educação, construção de riquezas, defesas e organização da comunidade, identificando todas as capacidades necessárias ao aumento da empregabilidade dos cidadãos. Então, nessa primeira visão, a gente percebe que eu vou buscar parceiros, eu vou buscar órgãos, comunidade, de pessoas que possam me auxiliar nessa visão, para a sua concretização. Já na segunda, à medida que eu superei a primeira, ser reconhecido por realizar cursos de capacitação para 100% dos cidadãos da comunidade, visando ao aumento da empregabilidade. Isso quer dizer, à medida que eles têm uma formação, uma capacitação, eles também conseguem novos empregos e uma melhor empregabilidade na sua vida. No slide seguinte, nós já vamos tratar sobre os stakeholders, que seria quem? Quem é os stakeholders? São todas as partes interessadas, são órgãos, pessoas, entes públicos, todos que estão ligados ao órgão que eu trato. São todas as partes interessadas e influenciadas por esse ente público, sendo representados pelos seus funcionários, pode ser internamente e externamente, outros órgãos públicos, partidos políticos, fornecedores, sociedade e outras organizações que afetam ou podem ser afetados por seus projetos e processos. Em seguida, eu trago um exemplo de stakeholders. Quem é um stakeholders? Na verdade, dentro do nosso padrão aqui. Num ente público, o usuário é um dos principais stakeholders da nossa instituição pública. No exemplo aqui, José é um cidadão, é paciente, é considerado um stakeholder de um hospital e suas demandas correspondem o quê? A um excelente atendimento, a ágea eficiente, amigável e transparente, uma equipe de médicos e enfermeiros atenciosos e de qualidade, um ambiente limpo, equipamentos de qualidade e estoque de medicamentos. Diante desse conjunto de requisitos, José tende a escolher um hospital que atende as suas expectativas. Se houver a falta de um desses elementos, poderá gerar expectativas, insatisfações e conflitos. E gerar um conflito entre o seu usuário, que é considerado um stakeholder, e o ente público. E a satisfação plena dos stakeholders nos traz melhores considerações e um eficaz planejamento. Então, como considerações finais, nós podemos trazer que nós apresentamos o conceito e importância do planejamento estratégico governamental, também apresentamos os conceitos e características da missão, visão e dos stakeholders. Esses são os primeiros elementos do planejamento estratégico governamental e na próxima aula traremos os outros elementos também considerados importantes. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.